Fala galera, TV Gamer da área, eu sou o Luiz, a coach da nossa série do Fórmula 1 2016 e bora lá para o grande prêmio da Alemanha em Hockenheim E velho, se liga, tá chovendo ainda, para quem acompanhou ontem, o treino de ontem, o vídeo de ontem na verdade dos treinos Viu que choveu no Q1 e no Q2, apenas no Q3 que não choveu e hoje também começa chovendo E lá no Q1, velho, estava uma tempestade absurda, fazia tempo que eu não vi uma chuva tão forte Como eu disse, quem não viu, dê uma olhada, mano, uma chuva muito forte, no Q2 diminuiu, deu para sair com pneus intermediários Já no final do Q1, se eu não me engano, o Verstappen, se eu não me engano, saiu com pneus intermediários e conseguiu ficar em primeiro E aí no Q2 estava mais de boa, só na Garoinha, no Q3 estava totalmente de boa Então eu acho que essa corrida vai começar chovendo, mas vai acabar aí no seco, tá, é o que eu acho Estamos perdendo, perdendo não, né, perdemos para o Verstappen nesse duelo aí, né, de rivais Porque, mano, o Verstappen só pega pole ou fica sempre muito bem classificado, né, lá nos treinos E essas últimas sequências aí de pista não fomos bem, ele foi muito bem Então, nessa fase aqui ele vai levar a melhor mesmo, velho, pois as duas últimas corridas não eram muito a nossa, né Mas agora lá em Hockenheim, vamos ver aqui, ó, sala de troféus Não temos uma boa história aqui em Hockenheim, nosso melhor lugar foi um sexto lugar, se eu não me engano, exatamente Ficamos aí em sexto lugar na primeira temporada, na segunda temporada tomamos um NC E na terceira ficamos em décimo terceiro Mas como eu disse lá no treino, velho, é uma pista que eu gosto É uma pista que eu me dou bem com ela, só que eu tenho zika, mano Tem alguma coisa impedindo que faça eu não vencer, né E, mano, vamos tentar quebrar esse tabu, já quebramos o tabu na última temporada da Grã-Bretanha Vamos agora tentar quebrar aqui da Alemanha Outra coisa aqui no desenvolvimento, para quem não viu, estamos aí em segundo lugar Eu mostrei também isso lá no vídeo extra, mano, eu mostro muitas coisas nesse vídeo extra E muita gente não assiste, então seria legal, são vídeos menores, de 15 minutos, 20 minutos no máximo E tem muitos dados importantes, eu só mostro lá também, tá Então, ó, estamos em segundo lugar e eu posso fazer mais uma melhoria logo menos Eu acho que depois dessa corrida já vamos ter dinheiro, né, pontos para pelo menos fazer eficiência de combustível Então diga aí nos comentários, tá, qual palavra aí, né, qual desempenho aí for mais comentado Eu vou escolher, então digo aí por potência, eficiência, peso, pressão ou arrasto Se vocês quiserem encurtar a palavra, beleza? Bom, no mais é isso, velho, tivemos um início bem longo já Bora lá para a corrida Boa tarde, sejam bem-vindos a um lugar muito especial para nós Vamos no circo da Fórmula 1 O Hockenheim Ring, local do grande prêmio da Alemanha O circuito de Hockenheim está sempre pronto para uma boa disputa Vamos só lembrar de Alonso, Ricardo e Vettel em 2014 Esperamos uma prova bem disputada hoje Vamos correr neste final de semana no Vale do Reno, no país natal de muitos dos melhores competidores deste esporte Os 4,5 quilômetros do Hockenheim Ring exigem precisão na sessão mais técnica do circuito E a grande velocidade da parabólica levam à famosa área de ultrapassagem da fechadíssima curva 6 Vamos ver muitas disputas roda-roda hoje Anthony Davidson está comigo hoje, bem aquecido e seco aqui na cabine Como está? Ansioso para a corrida? Estou bem, obrigado David Esqueci meu guarda-chuva no caminho para a cabine, então tomei um charcado Mas logo, logo me seco Vai ser uma corrida interessante nessas condições É óbvio que toda estratégia vai por água abaixo Desculpe o trocadilho quando começa a chover Tira-se o foco da eficiência aerodinâmica dura e preocupa-se mais com o equilíbrio do acerto e com a temperatura dos pneus Este GP na casa do fornecedor do motor Vamos fazer uma corrida digna de ser assistida Rolou uma pressãozinha aí, hein mano? Rolou uma pressão Falou, é, essa corrida é da casa da Mercedes Seu motor é Mercedes, você está na Mercedes, então ganhe, né? Tá, vamos largar em segundo lugar Estratégia não tem, né? Chuva Beleza, bora lá, mano Largar aqui do lado do Verstappen Nunca é de boa, né? É, a Mercedes não larga tão bem na chuva Larga bem no seco, mas na chuva nem tanto Pelo menos é o que eu percebo Ô louco, ô louco, mano Nossa, segura Caraca Olha as duas Mercedes se batendo aí, mano Eu falo, eu falo que essa pista é zica, mano Eu falo que eu vou bem nela, mas Tem algo que não me deixa ganhar aqui Tem algo que sempre complica nossas corridas aqui Duas Mercedes ali, velho, entrando Em ponto de guerra, logo na primeira curva Ô Rosberg, eu sei que estávamos de boa Ai, quase eu bato agora Vou tomar o X, né? Tomei já Abri demais, velho Eu esqueço que está chovendo Não sei como eu esqueço, né? Se está a chuva está na minha cara Mas são pontos de frenagens que Vocês me acostumaram na chuva Ô, ultrapassei meio esquisito ali, né? Ô, mole, eu falo, velho Até falei lá no treino livre Isso que eu falo para vocês verem no treino livre Eu falo muita coisa lá que eu não falo aqui, velho E não por... Eita Não, eu perdi totalmente meu carro, mano Eu até fiquei sem falar Eu perdi totalmente meu carro ali Eu ia falar isso agora aqui, mano Ultimamente eu estou indo melhor Com pneus de chuva do que com pneus intermediários Peguei os azuis mesmo, velho Caraca, eu tirei uma galera da corrida É virtual? Não, é safety car mesmo Tirei uma galera da corrida Eu rodei, eu fico até sem falar Eu paralisei, mano Caraca, eu perdi totalmente meu carro, velho Mano Eu só vi os nomezinhos ali saindo Saiu da corrida, saiu da corrida, saiu da corrida Caraca, eu fiquei em choque agora, velho Eu coloquei aí para vocês verem, né O que aconteceu de fato Com o que aconteceu lá atrás, né, mano Deve ter sido tipo aquelas batidas de trânsito, tá ligado? Um na frente breca, os outros vêm atrás Estou batendo Para mim foi igual, velho Mano, milagre Meu carro não usou Tá, estou indo lá, mano E aí, mano Minha sorte maior Foram duas sortes, né A primeira é entrar o safety car aqui Que nos manteve aí no segundo lugar E, velho A segunda é que nosso carro não usou nada Falou que nada Eu consegui controlar ele Para não bater ali no muro Mas eu achei que tinha dado uma batidinha Só que não Está de boa Economizar o combustível Deve ter gente me xingando já Olha aí que eu fiz coisa errada Olha o que tem de pedaço de carro ali, mano Tem muito pedaço de carro ali Caraca O que aconteceu? Eu perdi meu carro, velho Perdi totalmente Pegou uma sujeira Não sei o que Fui lá para a esquerda Tentei controlar, velho Depois fui para a direita Igual um louco Não sei como ninguém me bateu, velho Eu estava com uma boa diferença, eu acho Caraca Que tenso, mano Já começou Emossolante aqui O grande prêmio da Alemanha Mas eu falei que a Alemanha Não me traz sorte Aí, ó Tivemos sorte, velho Saímos de duas batidas Uma no muro E a outra dos carros Que vinham na pista Ainda entrou o safety car Isso nos colocou Aqui na cola do Verstappen Que estávamos um pouco longe já Mano, sensacional, velho Será que está virando Os deuses de Hockenheim Vão nos ajudar, será? Eu estou sentindo o meu carro estranho Mas eu acho que é por causa do combustível Espero eu, né? Porque ali pelo menos no gráfico Está tudo de boa Peraí, os pneus de trás Estão azuis, ó Temperatura está Não, está normal Mas por que está azul? Ou sempre foi azul? Diga nos comentários Essa chuva deve continuar por um tempo Condições de chuva fraca No futuro próximo Meu carro está de boa Sem Sem nenhuma batida Aparentemente Essa câmera é muito esquisita, velho Aparentemente Não tem nenhum problema No meu carro, não, mano Nenhuma batida Estranho Não sei Por que eu estou sentindo O meu carro estranho, velho Olha isso Olha o que tem de pesado de carro Ainda bem que não atrapalha, né? Imagina Vai um no pneu Já era Pura na hora Caraca, eu estou impressionado Que o meu carro não usou nada 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 Não usou nada, velho Tudo verde É muita sorte Na moral Eu até perguntei lá no vídeo extra Essa arquibancada Na minha opinião, velho É a maior da Fórmula 1 Porque, mano, ó Tudo isso é uma arquibancada Desde lá da curva Até essa curva aqui Então, pra mim É a maior arquibancada que tem Digam nos comentários Se eu sou certo ou não E digam também Quantas pessoas cabem Aqui nesse circuito É que é mais daquela arquibancada Só, né? Depois temos algumas Isoladas aqui Pelo circuito Porque parece que é no meio De uma selva, né? Isso daqui Não sei se é um parque lá Não faço ideia Quem souber Digam nos comentários também Temos essa isolada Ali do lado Que é a de castigo Que eu falo Quando está de costas E acho que não temos Mais nenhuma grandona Assim Tem a galerinha Vendo ali do lado Sei lá Só por aquela grandona lá Eu chutaria umas 60, 70, 80 mil pessoas Será? Se colocar, vai 60 mil Naquela arquibancada gigante Aquela é muito grande, mano Muito grande mesmo Mas não sei Quem souber Digam nos comentários Beleza? Tem mais uma ali no fundão, ó Ali pro lado Agora aquela que estava De costas Com o de frente, né? E é legal Quando passamos com o carro Dá pra ouvir a galera gritando Olha, agora vamos pra gigante Ela começa aqui já Tá, e vai embora agora Vai embora agora? Já foi embora? Tá, e vai embora agora Não, ficou errado Não, ficou errado Meteu o combustível 3 aqui Boa, vamos embora Vamos pra relargada Vamos pra relargada O viagem também tá zoado Apenas entrou no box, velho Já destruí a placa O TRS Tá fazendo mal Essa curva, velho Fui mó bem no treino Nos três ainda Eu fui bem Quando tava chovendo muito Quando tava chovendo Mais ou menos Igual agora Quando eu não estava chovendo Eu achava que o meu carro Estava estranho Mas eu acho que não Olha a briga ali atrás Olha Arrisquei Arrisquei, mano Olha, ele jogou pro lado também Cusão O Ricardo já ultrapassou ali O Vettel Tomara que seja o Vettel Esse merda Cuidado com essa parte Essa parte é perigosíssima Que eu saio de uma De uma reta Entro numa curva rápida E aí já tem outra curva Na frente Na freada Eu posso me ferrar Oh, a primeiro lugar Vambora, mano Vambora Espero que não aconteça mais nada Já aconteceu muita coisa, velho Já nessa Nessa corrida Eu acho zoado É, zoado Ficar os pedaços de carro Na pista Se quer ter realismo Então prejudica o carro Fora o pneu Sei lá Mas deveria ser tirado Bom, podemos não parar Eu vou na estratégia De não parar Se os carros Começarem a parar Aí eu também Eu paro Porque aí eu vou ter Uma boa diferença Se eu parar agora Eu volto lá Para, sei lá Décimo tarará Boa Vamos tentar Fazer uma volta Mais rápida Só para mostrar Para esses caras Que estamos aqui Somos o segundo melhor carro Atualmente Seguindo lá O gráfico De desempenho De melhoria Estamos em terceiro lugar No Mundial de Construtores E terceiro lugar No campeonato E as duas Saem de bus Brigando ali Imagina Saem os dois Seria a corrida perfeita Uma vitória E Ricardo e Verstappen Não pontuando Tomar cuidado Para não ser punido Nessa merda Essa pista é boa Eu falo que ela é boa Mas eu não sei É zica mesmo Que eu tenho nela Tem outra explicação Ó Sexta volta Os meus pneus Estão começando A ficar um Verde mais amarelado Ali, né Um verde limão Talvez O verde lima, limão Não, vai entrar agora não Não sei nem se eu vou entrar Viu Parou alguém? Ninguém parou Vambora Ricardo fez 1,28,9 Enquanto fizemos 1,29,0 Os três décimos Aí Ricardo está em segundo Verstappen terceiro O que é bom Porque o líder do campeonato É o Verstappen Falei, mano As últimas corridas do Verstappen Foram boas Treinos também Já o nosso nem tanto Por isso que ele Ganhou facilmente Lá no duelo O rival Podia rolar um toquezinho Dos dois Ali, né Já rolou um toque Entre o Rosberg Duas Mercedes Eu tenho mais segurança De fazer essa curva Cortando um pouquinho Não cortando totalmente Mas pegando Boa parte da zebra ali Porque eu não tenho que fazer Tanto movimento Ao chegar na outra curva Entendedores entenderão, né Agora eu fiz meio aberto Tive que tirar o dedo Tive que ajeitar Para entrar nessa outra curva Eu nunca tinha reparado Eu mostrei também no treino A paradinha da Mercedes Ali em cima Não dá para virar muito ali Senão eu vou me ferrar Mas quando passarmos de volta Vocês prestem atenção Alguém entrou no box? Ninguém? Ninguém entrou no box E ninguém vai parar, né, mano 1,28,4 Melhor volta Isso aí Chupa, Ricardo Galera Quem não deu like aí, mano E quiser dar o like, velho Quiser ajudar o canal Deixa o like aí, tá Vamos tentar, velho Nos aproximar daquela marca Que sempre conseguíamos De mil likes Tá, o Rosberg está no box Começando a entrar a galera Para o box, eu acho, hein Os pneus estão, velho De boa ainda Não está nem a metade ainda Mas sabemos que depois De 60% Começa a desgastar muito mais, né Segura Faz aquela curvinha de boa Boa, mano Bora Bora Deve ser uma floresta mesmo Aqui do lado, né Deve ser uma floresta mesmo Maurus Games Jogos para Playstation 4 Xbox One A preços acessíveis Links e informações Na descrição desse vídeo Eu acho que a chuva nem diminui Nem aperta, viu Vai ficar nessa mesmo Pra ferir alguém pro box Ah, é verdade Valeu, Jeff Eu ia embora Se não me lembra Eu ia embora E aí, galera Parando Paro ou não paro? Vou fazer o seguinte Se o Versailles parar Na próxima volta Eu paro Aí eu tenho que abrir vantagem, né Mas eu acho que vai ter pilotos Ou vão ter pilotos Que não vão parar Podem se dar bem, hein Ai, que dúvida cruel Eu podia querer falar Com o meu engenheiro, velho E aí, Jeff O que você acha, mano? Como a galera tá parando muito Voltar Acho que o pneu aguenta Não aguenta O meu pneu pior É o... É o dianteiro aí Esquerdo, né É o que tá piorzinho Olha como eu não corto a curva ali, ó Eu faço bem mal já Eu entro bem perigosamente Nessa outra Vai chegar a 50% Próxima volta A chuva não para mais, não E aí, para ou não para? Não, não vou parar, não Vou esperar o... Pra ver se o Verstappen para Se ele parar Eu vou ter que voar aqui em pista, velho De voar pra fazer um tempo sensacional Pra botar na frente dele Parou Ele parou, mano Tá, o carro de trás já parou, eu acho Que é o Rarianto O Verstappen Tá marcando o Verstappen ainda Agora sim, o Rarianto Falou dos pneus novos do Verstappen Eu acho Porque ele já tinha trocado Somente o Rarianto não tinha ultrapassado ele Eu acho que os pneus do Rarianto Estão gastos Eu acho que ele vai parar ainda Não sei, acho que dá pra continuar Mas Mesmo assim Arriscado O ideal seria eu parar, né O dúvida que eu tô, viu, mano Não sei se eu paro ou não paro Medo de parar e não conseguir voltar em primeira Quero saber a diferença Vamos saber agora 11 segundos não é o necessário ainda Não é o suficiente E o Ricardo 13 11, 12, 13, 14 Vou parar, vai Bom, vamos lá Agora é torcer pra equipe ir muito, muito rápido Velho Voltar na frente do Ricardo Vai ser bem difícil Mas eu espero voltar colado nele ainda Vamos, equipe Vamos, vamos Trabalha rápido Trabalha rápido Trabalha rápido Vamos, 1, 2, 3 Boa Vamos Como tá a pista lá Como tá a pista Não consigo enxergar Opa, alguém mais parou Não sei quem foi Quem que tá passando ali É o Ricardo Deve ser o Ricardo Vamos sair na frente Vamos sair brigando com ele Vamos sair brigando com o Ricardo Deu certo A estratégia deu certo Saímos aqui na briga com o Ricardo Primeiro lugar Boa, mano Caraca, mas foi no limite, hein Foi muito no limite Eu estava certo O Rarianto tinha que parar Foi muito no limite Talvez o Rarianto tenha o salvado ali Com essa parada dele Talvez tenha atrapalhado um pouco o Ricardo Não sei Mas foi sensacional, mano Eu acho que, sei lá Poderíamos até conseguir terminar a corrida Com os pneus Ainda bem que eu mudei, né Teve uma hora que eu coloquei pneus secos ali Ainda bem que eu lembrei De colocar intermediários de volta Então, poderíamos ter terminado a corrida Tranquilamente Não sei Mas dava pra terminar com aqueles pneus, sim O problema é que iríamos terminar com 80% Na chuva ainda Podia complicar demais Por bem que algumas corridas atrás Eu fiz isso, né Mas todos fizeram isso Ninguém parou Ou poucos carros pararam Vamos lá Será que vem Será que vem a vitória Aqui na Alemanha Pela primeira vez Tivemos um começo ali de zica Pensei que tinha tudo acabado Em alguns segundos Mas depois entrou o safety card Depois eu vi que eu estava em segundo Conseguimos Nos manter intactos aqui o carro, né Corrida conturbada, hein, mano Aconteceu de tudo quase essa corrida E lá Vem o Ricardo Vem o Ricardo Vou me defender aqui, velho Espero que ele não me rode Ó, tá eu aqui O Ricardo O Verstappen O resto, mano Tá muito Muito Pra trás Então as brigas Vão ser entre nós três Aqui, velho Ainda bem que é Ricardo O Verstappen Que tá atrás Não é o Vettel Nem o Massa, né Mas o Verstappen Tem que começar a atacar O Ricardo também, mano Pode ser passivão Assim não, cara É líder do campeonato, pô Pelo menos Iniciou a A corrida Como líder Vai ser pressão aqui A todo instante Do Ricardo Agora Ainda bem que eu não tenho IDS, né Ainda bem que a pista não tá seca Pelo menos isso Vamos lá É aguentar, velho O carro deles não é tão melhor Que o nosso Eles estão em primeiro Nós estamos em segundo A diferença É uma boa diferença Mas não é uma diferença Não é gritante, não Ainda mais o motor, né O motor deles Não deve estar Totalmente equipado O pado, né O nosso está Faltando um só Então o motor Nós temos Nosso motor Mercedes Estamos em casa ainda Vamos embora, velho Essa é uma terceira volta Tem corrida ainda Tem corrida ainda pela frente E essa pressão Não deve parar É, temos combustíveis, velho O combustível Tá no limite Tá no limite Exatos para cinco voltas São as voltas que faltam Então nem pensar em usar A mistura três Eu usei bastante ela Até esqueci Uma hora Se o Jeff não me lembra Já era Olha como eu entro melhor Quando eu dou Não corte Mas quando eu uso A zebra ali Até alguns traçados Ficam em cima Da zebra mesmo, né Então Isso não é cortar curva É cortar uma zebra Aí no máximo Na verdade A zebra Você perde velocidade Com ela, né Não ganha Eu prefiro Às vezes Perder um pouco De velocidade Entrar bem Numa curva Porque Sei lá Ganhar velocidade E sair da curva Depois Estamos bem Por enquanto Uma corrida Quase perfeita Se não fosse aquele erro Do começo Mas sem muitos erros Não estamos errando Quase nada Controlando bem o carro A chuva Gosta da gente Eu também estou começando A gostar dela Sério mesmo Estou preferindo correr Na chuva Do que no seco Porque no seco Não temos muitas vantagens Sobre os outros carros Está no nível especialista Que é um nível alto Pelo menos para mim É um nível alto Então na chuva Temos um pouco Mais de vantagem Os carros Parecem Que ficam um pouco Mais cruzões Na chuva Mas mesmo assim A pressão Aqui está rolando A média É que o Verstappen Não está atacando Não sei se foi Alguém da Mercedes Que falou para O Verstappen Dar uma segurada Mercedes não Da Red Bull Eu sei que na Mercedes Não tem isso não Primeira curva Dessa corrida Já Dei tapas No Rosberg Ali Será que rola Fazer uma volta Mais rápida Aqui Entrei mal Agora Isso que não pode Acontecer Se eu me ultrapassar Eu não sei Se eu consigo Chegar neles Estávamos quase Para fazer uma volta Mais rápida Mas esse terceiro setor Acabou com a gente Olha Subiu muito Segura Segura Agora não Vai derrapar Agora Está louco Dessa Uma quinta volta Antipenúltima volta Beleza Jeff É o que eu preciso Cara Eu acho Que O Verstappen Não vai atacar Mesmo Ricardo Se ele atacar Estaria até Para tentar Abrir uma Uma vantagem Aqui para o Ricardo O Verstappen Não ataca Tem o mesmo carro Mas não ataca Cadê aquele Verstappen? Calma 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 Me ferrei Aí eu me ferrei Caraca Que merda Eu não errei Uma vez Aquela curva Eu chego Se eu não errar Eu chego Cara Não é justo Na moral Eu mereço Vencer aqui na Alemanha Pelo menos Uma vez Na vida Não é você Que vai tirar Esse sonho de mim Vamos para cima dele Vamos para cima Vamos para cima Não vou usar Como o Sigo 3 Pensei nisso Mas não vou usar Agora É agora Ah Não deu para ir agora Temos Calma Temos Vamos Temos que ter calma E essa volta Mais uma Talvez na próxima curva Já dê Aquela curva Tipo Meio Cusona Acelera Acelera Faltou o DRS Para mim Agora aqui Na chuva Não rola Relaxa Relaxa Que vai ser agora Relaxa Que vai ser agora Você não tem mais motor Tão mais motor Assim mais não Tão mais motor Assim mais não Foi ótimo No começo da temporada Ele tinha um motor Que colocava do lado Não conseguia pegar Agora não Agora estamos quase lá Vai tirando a Mercedes Mercedes foi tão humilhada Nessas três temporadas Passadas Daqui no jogo Sempre correndo lá atrás Nunca disputando nada Os caras pensam Pensaram que esse ano Seria igual Mas não Vim para a Mercedes Exatamente para levantar Ela de novo Estamos fazendo isso Pela primeira vez Na temporada Podemos vencer Aqui na Alemanha É só não errar É só não errar Que vamos abrir Na última volta Segura bem Na ponta dos dedos A curva Vamos Vamos Já tremula Ali a bandeira É a bandeira do Brasil Mas não tem nenhuma Não tem nenhuma No Brasil Ô povo brasileiro Cadê? Vambora Última volta Nossa Não tem nenhuma mesmo No Brasil Grande Vambora Vambora Mano É para ser Vencedor Pela primeira vez Aqui na Alemanha Quando eu seguro A respiração E paro de falar É que Eu senti Que não deu Tão bom não Tô ligado Jeff Por isso que Vamos usar ele Meti o combustível 3 Ai caraca Ele tá muito perto Mano Ele vai atacar Agora pra ele É tudo ou nada Vamos segurar Vamos segurar Não quero que seja Na última Curva não Ah mas Agora for na reta Ele não tem tanto motor Assim mais não Velho Uma corrida Que perdemos Ai Quase Nossa Eu pensei que ele tava Me ultrapassando Mano É bom até o Ricardo Estar em segundo Porque o líder do campeonato É ou era O Verstappen Vamos lá Curvinha de boa Peguei um sujeirinho ali Peguei algum pedaço De alguma coisa ali O combustível Tá indo para o saco Calma Padrão De boa Curva de boa Vamos Vamos Não vai acabar O combustível Não vai acabar O combustível O Ricardo Não chega mais Cai o tabu Aqui da Alemanha Sai a zica Caraca Finalmente Vençamos Aqui na Alemanha Tava na hora né Teve que ser Na nossa casa né mano O brilhante da Mercedes Hoje Mais uma vitória histórica Diga Anthony Davidson Qual foi a chave Para essa vitória Bem Esse carro se aproveita Muito das condições Que tivemos hoje É um acerto Muito equilibrado E custa molhada E com ele Os pilotos Têm confiança Para partir pra cima Com essa confiança Você acelera antes Freia mais tarde E avança bastante Estamos vendo os pilotos Virem receber os troféus Mais um prêmio Para levar Para a sede Em Brackley Depois de mais Um excelente Grande Brackley Então Nos cobraram né No começo da corrida Ó Você tá na casa da Mercedes É o seu motor É quem paga seu salário Então vamos ganhar E vencemos velho Conseguimos Pela primeira vez Aqui vencer na Alemanha Sai zica Sai zica Agora a próxima Disputa aí né A próxima zica É a Bélgica Agora vamos ver A classificação Dos pilotos Não foi o melhor Final de semana Para o líder Do campeonato A vantagem dele Na ponta da tabela Encolheu Agora eu quero Lhe perguntar Anthony Davidson Pra você Quem foi o piloto do dia Muitos pilotos Me impressionaram hoje Mas digo que O que mais me impressionou Foi o Daniel Ricardo Vamos ver Como está a situação No campeonato De construtores A Red Bull Está mais líder Do que nunca Na tabela Outra equipe Que se destacou Foi a Williams E subiu na tabela Chegamos ao fim Do grande prêmio De hoje Ed e eu Dizemos Até logo Nos vemos Na próxima vez Beleza Está aí então Primeiro lugar E qual o problema Do Rosberg Quando eu vou bem Ele vai mal Quando eu vou mal Ele vai bem Décimo terceiro lugar Para o Rosberg Será que foi por causa Daquela batidinha Que tivemos lá no começo Talvez né Bom primeiro lugar Conseguimos aí A vitória na Alemanha Ricardo Ficou em segundo lugar Ele que largou Em sétimo lugar Terceiro lugar Para o Verstappen Quarto para o Vettel Quinto Massa Sexto Bottas Ótima corrida aí Das duas Williams No sétimo lugar Para o Rarianto O oitavo Pérez No Noverline Décimo lugar Para o Kiviati Bom eu acho que é isso né Bora lá Agora eu vou pegar Os replays Eu volto Para darmos uma olhada Aí no campeonato E também no mundial De construtores Beleza Então o Verstappen Continua em primeiro lugar Na liderança Com 190 pontos Seguido aí Do Daniel Ricardo Com 181 pontos E nós estamos Em terceiro lugar Com 159 pontos 31 pontos aí atrás Do Verstappen Quarto lugar Para o Raikkonen Quinto lugar Para o Vettel Sexto para o Pérez Sétimo Bottas O oitavo O Rarianto O nono Rosberg E décimo aí Para o Carlos Sens Bom vamos ver aqui Mundial de construtores Estamos aí Em terceiro lugar Com cento e Não 208 pontos A Ferrari está em segunda Com 233 E em primeiro lugar Muito na frente A Red Bull Com 371 Mas velho Se o Rosberg Começar a nos ajudar Tem como Ainda assim Ganharmos O Mundial de Construtores Só que sem a ajuda dele Vai ser impossível Bom galera Então é isso Estou ficando por aqui Dê um like Eu favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau